Olá, meu nome é Roberto e gostaria de lhe contar sobre meu negocio de PLR. Esta é a primeira vez que você vai ter um negocio caseiro aonde você pode vender e-books e cursos livres de direitos autorais. Mas adicionamos um ingrediente poderoso aqui, um mecanismo que vai ajudar você a vender seu pacote de produtos PLR numa forma viral. Eu vou ajudar você a vender seu pacote PLR através dos meus ferramentas secretas embutidas aqui. Você, através de nossos metodos virais você vai vender e vender muito. Então, como você vai ganhar dinheiro com seu pacote milionário de PLR? Vou lhe dar as ferramentas de marketing viral gratis, entre elas, e-mail marketing para mil usuários. A segunda ferramenta secreta é um próprio e-book e curso que você vai distribuir gratis nas redes sociais. Este e-book é uma ferramenta poderosa para recrutar seus clientes. O pacote milionário de PLR é seu segredo de ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar 100% de lucros em cada venda. E caso você vende pelo meu site de afiliado, você vai ganhar 80% de comissão. Cobre hoje seu pacote milionário de PLR. Eu melhor... Vou... Comissão... E aí... E aí...